Jesus, Pai do Senhor e Igreja, Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos no nome de Jesus Cristo os dizimistas e ofertantes desta obra, os que desejam abençoá-la e os que tem votos e propósitos com ela é o que pedimos Deus, os abençoa com o milagre da multiplicação para a glória do teu nome, amém obrigado irmã netinha amados, essa semana nós vamos em dia sexta-feira fazer outro ato profético será o último ato profético da campanha e nós vamos fazer hoje terça, quarta, quinta e sexta uma recapitulação das maldições que são atraídas sobre nossas vidas e que as vezes nós não tomamos conhecimento como que elas vêm, para que? para alertar a igreja, né? porque se você está numa campanha para quebra de maldição mas você está contribuindo para que a maldição continue, ela não será quebrada, concorda? não será quebrada é a mesma coisa, eu estou caminhando com Deus, mas não estou buscando santidade a pessoa pode dizer que caminha com Deus, vivendo para o mundo, no pecado? não é, Deus ele é santo, e a palavra de Deus chega a dizer que sem santidade ninguém verá Deus então não adianta nada eu estar ensinando a vocês uma coisa, que não é verdade e sem explicar que se você não resolver o problema, não vai quebrar a maldição a maldição na minha família era adultério se eu tivesse continuado adultério, tinha quebrado? não tinha quebrado foi preciso uma renúncia completa e um pedido a Deus para que fortalecesse para que isso não acontecesse mais então nós vamos ler aqui, provérbios capítulo de número 6 vamos ver algumas coisas que atraem maldição sobre nossas vidas eu não sei vocês irmãos, eu acho que todos nós somos assim, eu penso assim, eu acho é, provérbios 6, que todo crente ama ouvir a verdade crente, quem é crente gosta da verdade, crente não gosta de mentira eu tenho visto muitos crentes dizer assim, rapaz eu não gosto de mentira mas não minta para mim não porque eu não gosto por que que o crente é assim? porque ele sabe que o pai da mentira é satanás né, e o crente que quiser ser feliz, é uma das coisas que ele tem que abominar mesmo deixar é a mentira, a prática da mentira e nós vamos ver aqui algumas situações em que a maldição se manifesta na vida das pessoas provérbios 6, a partir do versículo 16 versículo 16 de provérbios 6 diz estas seis coisas aborrece o Senhor o Senhor aqui está todo em maiúsculo, está falando de Jeová quando tiver Senhor, só com S maiúsculo é Jesus coloca isso no seu coração e a sétima, a sua alma abomina você sabe o que quer dizer abomina? rejeita vomita não aceita repulsa é isso aí, Deus repudia olhos altivos o que é olhos altivos? orgulho eu conheço, talvez vocês conheçam também alguém que só anda assim parece que ele não tem chão, ele anda voando eu conheço um camarada aqui em Mossoró que ele era um pavão eu chamava ele de pavão no meio radialístico porque ele só andava assim meu irmão só olhava assim quem tivesse aqui embaixo, ele não via não eu não sei nem como é que ele conseguia andar e as calçadas, como é que ele faz para subir? se vocês veem como esse homem terminou um dia eu estava na padaria mas minha esposa olhei do lado, aquela criatura do meu lado eu falei, fulano ele disse, oi Chico tudo bem? tudo bem? rapaz, você está acabadinho estou com câncer ele estava destruído olhando para o chão acabado, uma roupa velha que eu acho que ele pegou emprestado de alguém porque ele não era homem de ter uma roupa daquela eu disse, Deus, tu és grande que Deus abate as pessoas especialmente na saúde tem muita gente doente procurando cura e não cura porque é um trabalhado de Deus abatendo ele para poder ver se salva muita gente é abatida para Deus quebrar para poder ver se escapa a alma isso está na palavra vamos continuar olhos altivos língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente a gente pensa que mãos que derramam sangue inocente é se você der uma paulada der uma facada der um tiro não, meu irmão você pode provocar isso com a sua boca você pode provocar com a sua boca uma desgraça que leva a um derramamento de sangue quantas pessoas com palavras não destruíram vidas você não sabe o que é que a sua voz pode proferir e pode causar aquela pessoa e sabe o que é o pior? é que você não vê o coração dela você não vê o coração se comprimindo de dor sofrendo com o que está ouvindo da sua boca mas Deus está ouvindo Deus está vendo Deus está vendo e toma aquela pessoa como testemunha contra você a tristeza daquela pessoa vai mover o coração de Deus especialmente se for um caso de injustiça contar a história para vocês aqui rapidinho de um testemunho do culto do lar quem assiste o culto do lar acompanhou isso uma irmã conheceu outra separada do marido morando num quartinho quartinho era um banheiro para todo mundo daquela vila passando necessidade ela pega aquela criatura com os dois filhinhos dela traz para dentro da casa dela dá de comer dá tudo conseguiu na empresa que ela trabalhava um emprego para aquela pessoa só que aquela pessoa tinha uma melhor qualificação profissional do ponto de vista intelectual e estudo mais do que ela quando ela chegou lá assumiu o lugar da irmã que deu a ela o abrigo e começou a perseguir a irmã lá dentro o patrão viu que ela era mais estudada portanto você sabe que empresa olha muito isso às vezes não era nem tão competente mas era mais estudada o patrão vai e pega ela fulano eu vou botar fulana no seu lugar por causa da qualificação dela tudo bem ela sumiu ela foi lá deu parabéns a ela e tal só que ela começou a perseguir a irmã começou a inventar a conversa e a irmã sentiu-se muito mal e pediu para sair da empresa pediu demissão e saiu da empresa quer dizer botei ela para dentro e ela me botou para fora ficou muito triste antes antes que ela completasse a terceira parcela do seguro desemprego o câncer estourou na mulher lá estourou e ela sentiu que era Deus pesando a mão sobre ela mandou chamar a irmã que queria pedir perdão debilitada um câncer agressivo demais a irmã foi lá perdoou ela e ela ficou afastada do emprego por quase um ano e a empresa chamou a irmã de volta você não quer voltar não para a função porque você já conhece ela voltou quando ela voltou fez igual jefté eu volto agora para você não me tirar mais porque para mim voltar depois ela chegar você me tirar eu prefiro ficar fora não você não sai mais não pode ficar daí a pouco a outra se restabeleceu voltou veio para a função que tinha começado e ela ficou sendo o chefe dela e um dia ela entrou no escritório e veio dizer para ela não me persiga não porque eu persegui você paguei o preço eu entendi foi um castigo de Deus não me persiga não sabe qual foi a resposta dela para ela eu sou convertida pode ficar tranquila se você tiver que ir para dentro da minha casa de novo vai de novo vou lhe tratar do mesmo jeito eu sou convertido eu tenho Jesus da minha vida a diferença do crente para o não crente é isso aí e aqui fala sobre língua mentirosa existe dois tipos de mentira existe a mentira que você passa adiante porque você ouviu e não sabe se é verdade mas você ouviu você olha eu escutei isso e quando se refere a gente na igreja no meio do povo de Deus é bom que conversa não seja passada à frente então a poesia está aqui incluído nessa língua mentirosa que Deus abomina que Deus não gosta Deus é pai e hoje existem muitas pessoas que estão fora da igreja por causa de línguas mentirosas e eu lhe pergunto uma pessoa que causa uma fofoca dentro da igreja e provoca a saída de alguém da igreja como fica a situação dela diante de Deus eu comparo alguém que chega perto de Jesus Cristo e arranca a pessoa dos braços de Jesus e bota para fora é a mesma coisa não tem diferença a pessoa está ali para se restabelecer está ali para tentar reestruturar sua vida e a pessoa com a sua língua ferina às vezes provoca a saída daquela pessoa da igreja se aquela pessoa morrer no pecado Deus vai requerer o sangue das suas mãos ele vai cobrar de você não tenho nem dúvida disso você vai pagar por isso tudo isso que eu estou falando aqui atrai maldição por quê? porque são coisas que Deus abomina vamos ver aqui versículo 18 coração que maquina pensamentos viciosos pés que se apressam a correr para o mal parece uma coisa assim meio estranha irmãos mas tem gente que para fazer o mal é ligeiro tem gente que está com febre está com covid está com dor na junta mas na hora de fazer uma fofoca monta numa bicicleta vai a pé pede um uber atravessa a cidade e vai lá para a casa da outra para fofocar da vida da irmã e aí como é que fica a situação dessa pessoa com Deus o que é que Deus gostaria que você orasse por aquela pessoa Deus tem misericórdia daquela vida pai tu sabes que ela te ama porque ninguém se engane quem entra na igreja um dia mesmo que saia porque caiu no pecado vai continuar amando a Deus vai continuar sentindo saudade de Deus vai continuar tendo saudade do tempo que convivia com Deus e com Deus tinha comunhão então quando a pessoa começa a tecer comentário aqui nessa igreja tem uma irmã nessa igreja que eu ligo pra ela direto que ela se ausenta daqui quando ela some eu ligo pra ela sabe o que ela disse a mim pastor não é a pão da vida mas a igreja que eu estava me apedreja todo dia de todo jeito que o senhor pensar eu estou começando a perceber que a igreja não é um lugar saudável para estar olha aí olha aí a irmã separada do marido saiu depois de uma separação traumática quando ela precisa de acolhimento precisa de amor de compreensão alguns apedrejam ela e os apedrejadores pastor vai se ver tudo em com Deus não escapa um pode ter certeza ou Deus bota uma situação para passar pela mesma situação ou Deus bota uma enfermidade Deus quebra Deus quebra irmãos não adianta a palavra de Deus diz que ele é justo juiz então ele vai julgar e a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão como chamas de fogo ao redor de toda a terra então ele vai tratar com essa pessoa fofoca dentro de igreja é um perigo porque a pessoa está provocando quem está na obra quem está querendo andar com Deus olha o exemplo das pessoas que andavam com o povo de Deus e desobedeceu o que Deus fez com eles Miriam era irmã de Moisés mas só porque ela questionou a intimidade de Moisés com Deus Deus meu teu e uma lepra ela ia morrer leprosa viu ela não morreu porque Moisés clamou por ela mas mesmo assim Deus não tirou o castigo Deus diz bota ela fora do arraial deixa lá fora os sete dias que é mandado pela lei depois ela volta ela se arrependeu ela se humilhou Moisés clamou mas a intenção de Deus era acabar com a vida dela porque Moisés clamou Moisés foi uma espécie de Jesus Cristo ali versículo 19 testemunha falsa que profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos você veja aqui que a palavra vai dizer que o que é uma testemunha falsa é aquela pessoa que não viu e diz que viu é aquela pessoa que escutou uma conversa e quando vai contar diz eu vi pronto ela é uma falsa testemunha ela não viu só em ela dizer assim me contaram já não é bom e dizendo eu vi aí é grave tudo isso causa um impacto muito grande na maldição porque essas pessoas estão desobedecendo a Deus Deus manda suportai-vos uns aos outros é o que Deus diz conviva bem com seu irmão se possível conviva com todos sem contenda com nenhum os aconselhamentos de Deus para igreja são aconselhamentos de união mas a igreja não quer se manter unida um tempo desse atrás encontrei o irmão perguntei irmão você não foi mais na igreja é pastor é porque tem uma pessoa lá que eu não gosto eu disse peraí quer dizer que o ódio que você tem por essa pessoa é maior do que seu amor por Jesus e aí quando for para o céu você vai para o inferno porque ela vai para o céu entendeu as coisas que não tem lógica pessoa está numa igreja razoavelmente grande como a nossa não saiu porque não gosta de fulano como é que fica o coração de Deus com isso porque ele é pai de todos ele ama todos ele quer o bem de todos como é que Deus vai ficar com uma pessoa que não quer ficar na igreja para ouvir a palavra dele para adorar o nome dele porque tem alguém que ele não gosta igreja não pode ter inimizade pastor o o sabido não sabido para não para não perder a benção sabe qual é o nono fruto do espírito santo domínio próprio domínio próprio quem é pastor sabe disso quando eu estava do outro lado ali uma mulher vinha para igreja com os vestidos curtos e umas saias muito curtas e umas blusinhas com as tirinhas assim e as irmãs começaram a falar pastor essa mulher essa mulher aí um dia ela chegou na igreja mais cedo ela veio assim uns 10 15 dias ela chegou mais cedo e eu fui conversar com ela e falei minha irmã que bom que você está vindo para igreja a irmã trabalha em que ela disse eu era prostituta se era prostituta era e agora agora estou sem fazer nada estou vivendo pela graça daí a pouco chegou as outras irmãs e eu falei olha aquela mulher era prostituta então aquelas roupas dela é porque ela não pode comprar outra eu quero que vocês procurem saber onde ela está aqui 200 reais visite ela veja como ela está e as irmãs foram as irmãs juntaram o dinheirinho entre elas compraram 10 vestidos para ela e foram levar na casa dela com a feira quando chegou na casa dela sabe o que tinha na geladeira água ela estava há dias passando fome se alimentando de bolacha ela disse todo dia os homens que ficavam comigo vindo na porta aqui bater para me abrir para ficar comigo mas eu disse a Jesus eu posso morrer mas eu não vendo meu corpo aí as irmãs falaram pastor o senhor tinha razão eu digo você julga muito você não nós nós eu também a gente julga muito pela aparência você olha a pessoa e tira suas conclusões e a palavra de Deus vai dizer em jeremias 17 9 que enganou o nosso coração mais do que todas as coisas e a palavra de Deus vai dizer no salmo 90 Deus nos faz alcançar corações sábios para a gente ter sabedoria para não olhar e tirar nossas conclusões porque quase todos nós aqui se não todos já nos enganamos com alguém a gente se engana tanto que a gente chega na pessoa e diz rapaz eu não lhe conhecia não gostava de você mas descobri que você é uma pessoa maravilhosa mas só de olhar para você eu já não queria nem conversa só por causa do jeito mas a pessoa era uma pessoa agradável uma pessoa boa que você mesmo reconhece depois então as aparências é um perigo e muita gente julga pelas aparências e fala pior que julga e fala julga condena e passa a condenação para frente eu não gosto daquela irmã por quê? por causa disso por causa daquilo começa a arrumar defeito para a pessoa que você nem conhece não convive com ela não conhece a intimidade dela com Deus lembra Samuel quando chegou na casa de Jessé pai de Davi Samuel queria logo um gialiab eis o escolhido de Deus esse aí eu já o rejeitei ele tinha escolhido Davi lá de trás da malhada porque ele estava à procura de um adorador de um que reconhecia que ele era Deus então às vezes você não sabe a intimidade que o irmão tem e por causa do julgamento errado a gente acaba mentindo acaba fazendo o que é errado e Deus não abençoa tem muita bênção travada por causa de besteira não tem gente que esquece a senha chega no banco e só quatro números eu esqueci e agora vai lá vai lá para atendentes para fazer outra senha para poder acessar a conta pois é tem hora que você tem que ir lá para os pés de Jesus pedir perdão para poder ter acesso à benção a benção está bloqueada exatamente porque o comportamento não está de acordo do que Deus do que Deus quer pessoas que vem para igreja irmãos e é comum eu quero apontar os defeitos da igreja que eu estou falando para a crente pessoas que vêm para a igreja quando ela chega na igreja ela olha para o sapato de todo mundo ela sabe a cor do sapato da irmã e a irmã só calça esse sapato olha ela não diz mais essa quarta-feira ela vem com esse sapato e domingo vem com mesmo trocou nem a meia fica observando cabelo fica observando isso observando aquilo e não presta atenção pastora jossa neto passou por uma experiência uma vez a pastora logo quando surgiu esse negócio de whatsapp mandaram um áudio uma prima dela mandou um áudio que congregava com a gente uma mulher a pastora é cafona viu kkkk só tem aquela saia aquela aquele pato sandália não sei o que bababá mulher muito brega não sei o que rapaz me deu um ódio eu fiquei pra não pra não viver viu falei olha domingo eu vou fechar a igreja quero nem saber esse povo não merece não vou fechar era um culto de sábado que o o marido dessa prima dela dirigia o culto e ele chamou um pregador chamado Fernando Silva que eu não conhecia nunca tinha visto aquele homem quando eu cheguei ele me apresentou ó pastor eu escolhi esse pregador aqui que é meu amigo tudo bem sem problema e essa irmãzinha que falou da pastora era a que mais recebia cesta básica da igreja ela não sabia que o dinheiro pra comprar a sandália e a saia da pastora tava na barriga dela quando eu cheguei na igreja quem tava lá a criatura me deu vontade de voar nos cabelos dela porque falar da minha negra compra uma briga comigo cheguei lá me sentei fiquei olhando e minha mulher disse você vai fechar a igreja a igreja é sua não vou anunciar hoje no final do culto eu vou dizer amanhã é o último culto dessa igreja quem quiser vir venha quem não quiser não venha eu tava revoltado irmãos desse jeito o pregador começou a pregar olhou pra ela lá no meio do povo e disse olha você aí que tá falando da irmã eu nunca vi Deus ser tão direto como naquele dia da saia da irmã da sandália da irmã Deus vai te pegar ele tá dizendo ah meu irmão pra que a mulher botou a toalha debaixo dos olhos Deus vai te pegar e eu atrás meta a peia jovem meta a peia senta o burrai não poupa não Jesus bate mais quando eu tava alegre com essa peia ele virou pra mim assim disse se você fecha a igreja pra ver o que eu faço com você eu falei vixe não tá mais aqui quem falou ô medo irmãos se vocês veram o que Deus fez na vida dessa criatura ela nunca mais se aprumou até hoje Deus deu uma reviravolta na vida dela o marido dela se juntou com dois sapatão largou ela foi desgraça na vida dela foi com força ou seja Deus deu uma desmantelada na vida dele Deus não gostou de ter falado da pastora porque a vida da pastora era dar as coisas pra ela Deus não gostou isso aqui eu tô contando pra vocês porque é uma história acontecida na nossa vida e tá de acordo com essa palavra muita gente tá na igreja fala mal até do pastor às vezes você tá falando mal do pastor e o pastor de madrugada tá orando por você três horas da manhã de joelho ô Deus tem misericórdia aí você pá fala mal do pastor aí Jesus diz mas rapaz já pensou um negócio desse vou dar uma pesada aqui pra ver como é que faz e ele começa a lhe castigar não é porque ele quer lhe destruir não é porque ele lhe ama ele diz eu castigo a todos quanto amo só que o castigo de Deus é um castigo que ninguém pode revogar ele só deixa de fazer quando estiver pronto Deus diz agindo eu quem impedirá quem pode escapar da minha mão quem vai tirar você da mão de Deus quem tem poder pra tirar não Deus pode largar aí tá bom não tem isso não ele pegou tá pegado se o diabo te pegar Deus te liberta agora se ele te pegar só ele pode soltar então é por isso que muita gente passa por um processo processo terrível e eu sou muito observador eu fico prestando atenção algumas pessoas que saíram da igreja os que saíram na bênção tá tudo bem abriram igreja tão prosperando a igreja tá cheia mas os que saíram de baixo de contenda de rebeldia tá tudo reado tudo não tem um que esteja aprumado eu vejo o cumprimento da palavra não é porque o pastor Chico Chagano é porque é Deus irmãos é Deus é fiel comigo e com cada um de vocês cada um de vocês a pastora Jó Saneta é testemunha que tinha um irmão na igreja que nós congregávamos antes dessa que um dia ele chegou pra mim e disse esse pastor é igual a Eli Eli era um sacerdote que não tinha zelo com a obra e deixava os filhos bagunçar a obra tá aí ó é mesmo quando ele ali relaxado com a obra e tal e ele era amado pelo pastor o pastor amava ele ele falou isso do pastor eu tava no som regulando o som aqui quando eu olhei pra uma árvore da igreja um caixão lá dentro da igreja eu olhei aquele caixão e eu fui levado até lá eu não saí do som não mas Deus me levou até lá e eu olhei ele tava dentro do caixão quando terminou era o pocinho que eu e ela dirigia nessa igreja quando terminou eu disse negro eu vi o irmão fulano dentro do caixão foi mesmo foi vi ele no caixão eu tava aqui no som mas Deus me levou lá eu não tava no caixão eu fui lá andando meu corpo ficou aqui mas Deus me levou em espírito lá e eu vi ele dentro do caixão três dias depois ele tava dentro do caixão Deus matou ele quando foi nega Deus matou ele três dias depois morreu assim de hora pra outra adoeceu começou a sentir dor foi pro hospital já chegou lá se acabou porque foi falar do pastor e o pastor era um homem de Deus realmente um homem muito interessado pela obra um homem que tinha largado tudo pra servir a Deus tava passando dificuldade dirigia a obra com muita dificuldade e ele achava que a dificuldade do pastor era a falta de zelo não era era dificuldade porque eu participava da obra ajudava muito ele via a luta dele por aquilo ali então hoje nós vamos deixar essa palavra pra igreja pra igreja entender que aquilo que sai da sua boca é que faz mal entre os irmãos aqui tem pai e tem mãe aqui que alguns tem vários filhos você não gosta que seus filhos briguem que eles fiquem de mal um com o outro imagine Deus a gente com todos os defeitos que a gente tem a gente não gosta imagine Deus ver uma pessoa plantando ódio no meio dos irmãos então essa semana nós vamos fazer uma recapitulada pra gente terminar a campanha com a viva lembrança das coisas que nós estamos pregando porque eu não tenho dúvida nenhuma eu não tenho dúvida nenhuma que tem pessoas que estão pedindo a Deus para entrar na sua vida para quebrar maldições mas que precisa destravar a benção pra ela acontecer agora o bom qual é a notícia boa pastor a notícia boa é que a misericórdia de Deus dura para sempre quando você se arrepende e pede perdão tá resolvido se eu não quero fazer mais me ajude me ajude se eu a caminhar contigo fazer a tua vontade pronto tá tudo resolvido não tem problema se pedir perdão e for um arrependimento sincero tá perdoado vai caminhar com Deus vai receber a benção porque a palavra de Deus diz que a misericórdia e a bondade dele dura para todo sempre vamos fazer aqui só uma observação a graça a graça é o que Deus nos deu através de Jesus o perdão dos nossos pecados isso é graça é um favor imerecido nós não merecíamos o sacrifício de Jesus mas Deus deu isso é graça eu não merecia mas ele me deu e a misericórdia é quando eu mereço ele também não dá o que? o castigo quantas vezes Deus deixou de pesar a mão sobre eu e vocês todos que estão aqui que nos acompanham porque a misericórdia dele falou mais alto porque ele viu que as vezes não era intenção do nosso coração porque não se engane não aquelas pessoas de coração má Deus não poupa não a palavra diz que o ímpio tem vida curta vocês podem prestar atenção quantos bandidos de Mossoró vamos falar de Mossoró para não falar do mundo inteiro quantos bandidos de Mossoró você escutava que era perigoso que matava que não sei o que já está tudo morto porque? porque se cumpre a palavra de Deus ele tem vida curta além de ter vida curta tem uma vida miserável nas prisões nas cadeias passando fome passando cedo passando frio sem conforto aquilo é um inferno vivendo nessa situação por quê? porque não obedeceu a Deus por quê? porque estão debaixo de maldição perderam a benção de Deus e a gente tem que observar isso a gente tem que olhar para isso vocês estão aqui livres graças a Deus louvado seja o nome de Jesus se qualquer um de vocês quiser ir para casa agora dormir a tarde todinha vai aí eu tenho emprego liga para a patroa não posso ir não estou dor de cabeça estou com chá queca estou não sei o que a patroa vai pode descansar mas quem está preso eu queria ali no mercado comprar uma pasta um sabonete pode? pode não ou seja está privado da liberdade está privado do conforto irmãos eu fui com a minha irmã que é advogada naquela delegacia de afraudações de tóxicos o carro dela estava na oficina ela pediu para dar uma carona eu fui com ela e eu fui repórter policial muitos anos quando eu cheguei naquele corredor o corredor é isso aqui é isso aqui o corredor cela de um lado e de outro e as celas não é de frente uma para a outra não que é para eles não se comunicar é uma porta aqui uma grade aqui é outra por lá sempre longe uma da outra quando eu cheguei na grade ela chegou parou na grade assim e ela chamou fulano a minha irmã eu estava junto com ela fulano quando aqueles homens se levantaram para vir na grade levantou uma catinga que até hoje eu estou querendo saber que catinga é aquela porque eu conheço catinga de jaula de leão catinga de fossa conheço tudo mas aquela catinga era uma catinga dos infernos uma coisa que extrapola fossa aberta extrapola jaula de leão um negócio assim aí eu fiz chega a mim eu tenho assim olha que eu não tenho nojo de nada viu que eu não tenho escrutinada graças a Deus mas eu me dei vontade de vomitar aí o carcereiro estava assim aí eu disse mas rapaz isso é muito desumano um negócio desse eu falei ele disse desumano? desumano é o que essas desgraças fazem com o povo isso aí é pouco olha a visão deles entendeu? um dia desse eu estava com a pastora lá na rádio vamos encerrar estava com a pastora na rádio chegou um lá branco igual leite veio a pé lá da ao Nofre Dias até morreu agora há pouco tempo mataram ele chegou lá em casa e eu falei de onde você vem era Danilo o nome dele de onde você vem Danilo veio do inferno que misericórdia eu estava preso pastor aquilo é um inferno ele contou para mim quatro horas da manhã de quatro para cinco horas o carcereiro passa na grave batendo com o castelo acorda acorda banda de vagabundo acorda acorda que lugar é esse que vocês estão eles todos tem que gritar lugar de tormento e de dor a cela que fica parada aí tudo papeia e se um preso der um trabalho e por causa dele a cela toda apanhar quando ele é colocado lá dentro ele apanha de todos ou seja estão debaixo do mal de samba na benção na benção que não estão né irmãos então nós temos que visualizar as coisas que acontecem na vida nossa aqui no cotidiano para a gente saber o que é benção e o que é maldição porque muita gente quando você fala benção dinheiro maldição não sabe nem o que é por falta de conhecimento bíblico e aí padece vamos ficar de pé amanhã tem quarta-feira profética e a partir das quatro da tarde vai ter consagração aqui na igreja eu quero fazer essa semana uma recapitulação da nossa campanha para a gente encerrar com um ato profético e de uma coisa eu tenho plena e absoluta certeza ninguém vai sair dessa campanha como era antes vocês vão sair com mais conhecimento bíblico e mais preparados para viver na presença do Senhor isso eu tenho certeza Pai Santo Deus Amado Deus Querido nós agradecemos porque Senhor a Tua Palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés é luz para o nosso caminho a Tua Palavra diz que ela nos edifica Deus nos ensina os caminhos a serem percorridos continua Deus nos mostrando a verdade abrindo os nossos olhos o nosso coração para vivermos o que o Senhor tem para nós para nós podermos comermos o melhor desta terra abençoa Deus a todos que estão nesta campanha Pai o nosso pedido é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e nos mostre a verdade da Tua Palavra para a glória do Teu Santo Nome é que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo Amém Igreja do Senhor Jesus nós somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus Amados que a graça de Deus o amor de Jesus Cristo e as maravilhas do Santo Espírito seja sobre as nossas vidas hoje e sempre Amém Deus abençoe até amanhã se Deus quiser a consagração Amém Amém